Obrigado. 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 So, today I was planning to start with a few introductions of data structure. Ok. We will be starting with the topics of 12 standard from today. We already seen functions, arrays, we have solved a few programs based on funsions and arrays. So, we are aware what basically function and array is. Ok. So, now we are going to jump on data structure topic. Ok. o 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 operating system second chapter operating system yes sir second chapter second chapter second chapter o 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 sum plus of the sun canada pointer use so pointer okay parenthesis cancer a plus i clear okay see out address of i plus one address of elements address address कैसे आएगा के क्या लिखोई आपर parenthesis में हम लोग लूप के अंदर लिख रहे बोलो जल्दी o 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